Nós vamos ao vivo agora com Alfredo Neto, a gente traz agora as notícias do setor policial, a gente fala agora de gado Alfredo Neto, que foi escaneado aqui em Três Lagoas. Bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, isso mesmo. Procurou a delegacia de Polícia Civil Adepaque, um produtor rural de 57 anos, que acabou sendo informado pelo vizinho de terras que um gado dele teria sido escarneado num plantio de eucalipto, fazendeiro esse que faz divisa ali das terras dele com uma outra propriedade que tem um plantio de eucalipto e depois que esse produtor vizinho, o vizinho encontrou uma cabeça de gado e as vísceras do animal, procurou o colega de terras para poder informar que uma de suas novidas teria sido escarneado no local. Após ser informado desse crime, a vítima procurou a delegacia e registrou o bolotim de ocorrência de abjeato, que é o furto de gado. Agora fica pra Polícia Civil tentar descobrir quem foi o espertalhão que levou para casa a carne desse gado, se era para o consumo próprio ou para a revenda, já que há algum tempo não havíamos registrado esses casos de abjeato entre as vagoas. Entre as vagoas tem uma delegacia especializada para investigar esses casos, que fica junto com a segunda DP, comandada pelo doutor Orlando, que investiga esses crimes de abjeato. Crimes esses que há um certo tempo atrás, Ana, foi até grande, onde haviam dois, três registros por semana de abjeato, onde as pessoas matavam esses animais ainda dentro da propriedade, escarneavam, retiravam ali as carnes e revendiam no mercado negro. Agora é o inquérito policial que vai fazer aí investigação para tentar identificar quem são os autores e qual a finalidade dessa carne furtada desse animal que foi abatido em uma propriedade rural aqui em Traslagoas, Ana. Exatamente, e é muito importante esta investigação, Alfredo, até para saber para onde esta carne está indo, se é para consumo próprio ou se é para o mercado, para açougue, enfim, porque tem todo um procedimento para a carne ser vendida, ser comercializada, porque de repente a gente está comendo, consumindo carne de boi matada em qualquer lugar e na verdade tem todo um critério, tem que acontecer essa matança no frigorífico, enfim, tem todo um procedimento que a vigilância sanitária exige, todo um procedimento de higiene, até para a gente estar comendo algo correto que não venha fazer mal para a nossa saúde. É, Ana, esses animais são abatidos de qualquer forma, geralmente esses criminosos não tem um pouco de cuidado com o abatimento desse animal, é no meio da terra, do mato, eles passam a faca ali no animal, matam de qualquer jeito, eles colocam a carne de qualquer forma em qualquer veículo e essa carne geralmente tem um armazenamento de um jeito que, é claro, acabam trazendo repulsa para quem acaba flagrando quando acontece a apreensão desse material animal, animal esse que é abatido antes do tempo, pessoal apenas fazem isso para poder levar vantagem, geralmente não é quem está passando fome, não um abate para o consumo próprio, é muito difícil isso, geralmente é para revenda ou para produção de espetinho ou para vender em algum açougue clandestino que ainda acaba consumindo esse tipo de produto para revenda do ser humano. Crime esse que também é colocado aí contra a saúde, é crime contra a saúde e acaba sendo responsabilizado e até fechado o estabelecimento comercial que acaba comprando esse tipo de crime contra o produto e revendendo para os consumidores. E lembrando que quem comete esse tipo de crime geralmente já tem o contato certo, aonde pegar o animal para fazer o abate, já cuidou, já sabe aonde vai fazer esse abate, aonde vai fazer esse furto e para quem vai vender. Então, possivelmente, Ana, temos aí uma quadrilha que pode ser identificada pela polícia civil, no meu caso, eles consigam fazer essa identificação e fazer a autuação desses criminosos, porque geralmente o rapaz que vai fazer esse crime, ele não sai sozinho e a erosmo, ele já sabe aonde vai fazer o furto e já tem as informações certas qual o animal que vai fazer o abate, para quem vai vender e como se trata de um animal grande, geralmente não dá para ir sozinho, vai em duas ou três pessoas para cometer esse tipo de crime, Ana. Exatamente, Alfredo. Agora, uma outra ocorrência também registrada foi de um hóspede que estava usando crack em um hotel aqui em Três Lagos e a polícia foi chamada. Isso mesmo, Ana. A polícia militar foi chamada para comparecer em um hotel na Avenida Antônio Lutrajano, ali no bairro Santo André, aonde um hóspede que está há quase uma semana nesse hotel foi flagrado utilizando crack tranquilamente ali nas dependências do hotel. Um dos funcionários do hotel chamou a polícia militar após presenciar o uso desse entorpecente e franqueou a entrada dos militares até o quarto desse homem. Dentro do quarto o homem foi flagrado fazendo consumo do entorpecente e confessou os policiais que seria usuários de droga e que estaria a Três Lagos por trabalho e que estaria hospedado ali há quase uma semana e ficaria mais uma por duas semanas e teria recebido um dinheiro e desse dinheiro para o custeio dos dias ele acabou comprando o entorpecente e acabou passando ali a noite e parte do dia utilizando o entorpecente. O homem recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC, aonde foi autuado por posse de entorpecente para o consumo pessoal e foi liberado para responder o processo de liberdade e é claro vai ter que deixar o hotel aonde foi flagrado consumindo esse entorpecente nas dependências ali no quarto desse hotel, Ana.